Meu Rocha! Tá gravando? Tá gravando, tá? Tá bom, eu acredito. Conta pra galera um pouco dessa história, a gente falou que mostrou a casa, mostrou o carro e tudo. Você começou a sua vida como? Com o quê? Cara, eu comecei a trabalhar com 16 anos, comecei como atendente do Bob's, né? Como a gente falou aí durante o vídeo. Depois de trabalhar com servente Predeo, depois de trabalhar de Uber, mas já tinha feito várias outras coisas nesse meio tempo. Já vendi água no porto de estádio, já fiz muita coisa. Meu sonho era cantar, era CMC, trabalhar com funk. Só que eu vi que eu não tinha muito dom pra isso, mas eu já sabia trabalhar com marketing. Porque desde lá de trás, desde a época que o Facebook tinha aquelas páginas de meme, aquelas paradas, eu já trabalhava com isso. E aí eu tinha uma audiência muito grande, então resolvi usar essa audiência ao meu favor. Eu criei um canal de funk, comecei a lançar música dentro desse canal de funk. Depois comecei a trabalhar com alguns artistas. E em 2022 agora vendi tudo, desvinculei disso. Tô aqui, velho. É isso aí. Transformação total de vida. Transformação total, graças a Deus. Não foi fácil, né, cara? Nem um pouco, tá doido? Não foi nem um pouco fácil. Eu costumo dizer com o pessoal que, tipo, uma das coisas que define se a pessoa vai fazer sucesso ou não, é o quanto ela suporta o processo, né? Porque principalmente no início é muito difícil. As pessoas não acreditam, as pessoas não colocam fé. Então, naquele momento ali, você vai ter que ser muito mais forte. Se você suportar, você vai para o próximo nível. Três dicas suas, pessoal, para ficar rico. Três dicas. Três dicas. Três dicas. Vamos lá. A primeira dica é a mesma que eu dei aquela hora. Dá ouvido somente para quem tem resultado. A pessoa não tem resultado, não dá ouvido para ela. Independente, tem 50 anos de idade, não tem resultado, ah, tem experiência. Pô, mas se a experiência fosse boa, gerava resultado. Então, dá ouvido somente para quem tem realmente resultado. Segunda dica, honestidade em primeiro lugar. Então, você tem que ser honesto. Se você é uma pessoa que fala algo com a pessoa ali, que promete algo para as pessoas, você tem que entregar aquilo que você prometeu. Por quê? Porque isso aqui vai te dar longe... Pera aí, depois você corta o meu. Por quê? Porque isso daqui vai te dar longo prazo em tudo que você for fazer. Porque seu nome está envolvido ali, então as pessoas vão saber que você é honesto, que você é um cara sério. Então as pessoas vão te dar um tempo maior ali de credibilidade. Terceira dica é conhecimento. A gente não pode ignorar o conhecimento de forma alguma. Tem muitas pessoas que não têm resultado por estar em um estado de ignorância. O que é ignorância? A pessoa, ela acha que sabe tudo, acha que o mundo é injusto e por isso que ela não tem resultado e não procura buscar coisas novas. Então, investir em conhecimento também é um ponto fundamental para a gente conseguir riqueza financeira. E o segredo de sucesso? Existe o segredo de sucesso? O que é o segredo de sucesso para você? Sucesso para mim é o que eu tenho hoje. Minha família, meus amigos, o conhecimento que eu tenho, dinheiro, casa, carro, patrimônio. Isso para mim não é sucesso. Sucesso para mim é você ser feliz com aquilo que você tem. Se você deseja ter muito, tudo bem. Se você deseja ter qualquer feliz também, cada um dos seus problemas. Você tinha falado ali do negócio do preconceito que teve aqui, da mulher que veio na sua casa para poder ir na festa, né? A arte julgou, né? Dá uma dica para o pessoal para poder parar com essa chatura de ser chato, né? Acaba sendo, né, velho? Porque, assim, hoje o pessoal tem que entender que, cada vez mais, como a gente tem muito acesso à informação, não é que está mais fácil de você ter sucesso, mas as coisas estão mais simples, porque a informação está aqui, do nosso lado. Então, daqui para frente, provavelmente vocês vão ver muitas pessoas diferentes dos padrões, dos ritos de antigamente. Então, hoje o cara que vem da comunidade, ele pode crescer na vida. O cara que é negro, ele pode crescer na vida. O cara que é baixinho, ele também pode crescer na vida. Então, você aí que vê uma pessoa, jamais julgue ela pela cor de pele, pela roupa que ela está vestindo, pela forma que ela fala, porque você não conhece essa pessoa e não sabe os resultados dela. Então, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa pode crescer na vida. Então, cuidado com o seu preconceito. Se você gostou desse conteúdo, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu gostei, foi legal. Se não foi, também você comenta aí, dica para poder melhorar, dica de convidado. Coloca aí nos comentários, faz um favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? E bate uma foto nossa aqui também, ó. E marca a gente lá no Instagram. Coloca lá no Instagram. E falando sobre o evento da Keyify, 15, 16 e 17 de junho, em São Paulo, Flávio Augusto, Caíco Ícaro de Carvalho, Caíco Ingenio de Leste, aquele sobrenome dele dá feio pra caramba. É, a Natália Curro vai estar. Assim, vai ser um evento surreal, muito top. Vocês devem participar. Eu vou estar, o Leão também vai estar. Uma galera muito massa que me assiste vai estar. Então, você deve ir. O link está aqui na descrição. Vai lá agora. Já pega seu ingresso, tá? Assim que você comprar seu ingresso pra esse evento, me manda mensagem do Instagram, que eu comprei. Estou com você. Bora junto. E é isso aí, galera. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Bora lá, né? Valeu. Tamo junto. Bora lá. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.